A saudade de você me despe a mente Estamos em branco e cobertos de pó Esqueiro das sombras, o que passou? Escombros, bombas, escombros, bombas Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu grito já sem voz e a garganta arde Não há eco, já é tarde demais Eu grito já sem voz e a garganta arde Não há eco, já é tarde demais Meu último desejo, seu beijo, seu beijo Meu último desejo, a luz da lua Testemunha de um amor que com o vento flutua Sopra a luz da brisa, lua e lua Sopra a luz da brisa, lua e lua Quero e nego e corra a qualquer parte No espaço eu me destraio Com a visão traiçoeira da lembrança Escombros, bombas, escombros, bombas Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu grito já sem voz e a garganta arde Não há eco, já é tarde demais Eu grito já sem voz e a garganta arde Não há eco, já é tarde demais Eu grito já sem voz e a garganta arde Eu grito já sem voz e a garganta arde Eu grito já sem voz e a garganta arde Eu vejo meu último desejo A luz da lua Testemunha de um amor que com o vento flutua Sopra a luz da brisa, lua e lua Sopra a luz da brisa, lua e lua Eu e viva a luz da brisa, lua e lua Eu vejo meu último desejo Des pigeonões muito mais Para a luz da brisa, lua e lua e lua Eu e a garganta arde Eu e a garganta arde Eu e o pinta vai Eu e a garganta arde